Ave Maria doido, ó o famoso três capa tropa Anho, nobre apelão Anho, nobre apelão Nobre apelão Nobre apelão Virou apelação o que aconteceu na partida O nobre apelão subiu capa e deixou sem vida Os noobs se irritou, é só jogada insana Porque ele é apelão, o terror dos bacana Aê nobre apelão Virou apelação, veio o squad contra o nobre E ele deitou todos no chão Virou apelação, veio o squad contra o nobre E ele deitou todos no chão Virou apelação, veio o squad contra o nobre E ele deitou todos no chão Olha o que tá acontecendo, só ruxada periculosa Se ele não mata discar, ele mata de grossa O terror dos modinha não deixa passar batido Se deita bater de frente, tu vai sair ferido No free fire é só capa, os cara não aguentar mais Deixa ele desnorteado e eles não sabem o que faz O nobre apelão Vai subir três capa E vai dar buia em qualquer lugar do mapa O nobre apelão Vai subir três capa E vai dar buia em qualquer lugar desse mapa Virou apelação, veio o squad contra o nobre E ele deitou todos no chão Virou apelação, veio o squad contra o nobre E ele deitou todos no chão Virou apelação, veio o squad contra o nobre E ele deitou todos no chão Dombrapilhão Dombrapilhão